Pronto, vou começar aqui com a que foi mais, a que teve mais perguntas aqui, que é sobre o discurso do Bolsonaro hoje na ONU. O que é que você achou? Muita gente criticando aqui. Como é que fica o Brasil diante do discurso que ele fez hoje lá? O discurso a gente precisa entender com muita malícia. Esse discurso do Bolsonaro foi escrito com muito cuidado. Cada frase foi escolhida, cada provocação, cada grosseria, cada estupidez e tal. Se para nós todos, e eu digo para vocês, para nós todos da comunidade internacional, e especialmente a comunidade brasileira, ele pareceu ser desprezível, odiento, para o público dele e para essa grande direita internacional, que se serva de uma espécie de neofascismo, que é xenófobo, que é agressivo contra as minorias étnicas na Europa, nos Estados Unidos, ele escreveu e falou para este público. A gente precisa entender isso, senão a gente entra no jogo do Bolsonaro que nem Patinho, e nós não podemos cair no jogo do Bolsonaro que nem Patinho. O Bolsonaro é um despreparado completo. Se deixassem ele falar por si, o vexame seria completo. Mas esse discurso, fundamentalmente, deve ter sido escrito, se eu bem conheço, e olha que eu conheço bastante bem, foi escrito o eixo central pelo guru dessa ultradireita internacional, que é um camarada cavernoso chamado Steve Bannon. Esse camarada foi que fez, por exemplo, toda a estratégia de marketing do Trump. E só para vocês verem como o bicho é tenebroso, ele hoje está assediado na Itália, trabalhando toda essa ultradireita mundial, e a meta agora é detonar o Papa Francisco e influenciar a Igreja Católica para que ela evolua para um papado cripto-reacionário, cripto-conservador, que tire a força moral da Igreja, que hoje o Papa Francisco interpreta e representa, e que fala pelas minorias, pelos pobres, pelos migrantes, pelas etnias perseguidas, do mundo inteiro, e nossas também no Brasil. O Bolsonaro é um mentiroso, quanto mais. O Bannon sabe que, em época de pós-verdade, o que é verdade hoje não é mais aquilo que de fato é real. Verdade é aquilo na qual as pessoas acreditam. Então, veja bem, o Bolsonaro tem um INPE, Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, uma instituição conectada com a rede de satélites mais avançada do mundo, ligada com a NASA, ligada com o NOA, que é o satélite da NASA, ligada, enfim. E fica flagrante, é número objetivo, que a queimada na Amazônia, apesar de ser na época que fazem as queimadas, a queimada na Amazônia cresceu três vezes, ou seja, 220% a mais daquilo que é nesse mesmo período. E que a causa é criminosa, porque o Bolsonaro tem um discurso que estimulou. Nós sabemos aqui no Brasil que houve um grupo de WhatsApp que anunciou o Dia do Fogo. Então, o Bolsonaro está cansado de saber que tudo isso é verdade. O que é que ele faz? Demite o cientista respeitadíssimo mundialmente da chefia do INPE, lança suspeita sobre os dados científicos incontestáveis, e oferece o argumento para essa rede de amalucados, que o seguem cegamente. Isso é a estratégia do tal Beno. Não fale para todo mundo. Esqueça o politicamente correto, esqueça o que é decente, esqueça o que é verdade. Produza a sua versão e faça com que a passionalidade, a paixão, enfim. E isso existe afirmando-se no ódio. Então, o discurso é perfeito. Então, salvou o Brasil do socialismo, coisa que é um delírio absoluto. O Brasil nunca esteve nem muito perto, nem muito longe, nem medianamente perto de socialismo. Mas ele inventa. Esse inimigo hipotético cria essa figura. Depois explora de novo aquilo que o identitarismo estúpido de uma esquerda que não lê, que não tem compreensão estratégica do mundo, e que cai como bobinhos nessa estratégia, como fez recentemente o prefeito do Rio de Janeiro. E aí cita a moral popular com essa história de que tem todo um esforço de deformação moral das nossas crianças, o aparelhamento das escolas para deformar os costumes. Excita a religiosidade do nosso povo. O nosso povo é um povo cristão, tem razões de ser cristão, é a nossa tradição. E ele então explora, cita, isso tudo para trocar o ambiente onde as pessoas devem julgar um presidente da república. A gente não deve julgar um presidente da república como um guru de costumes. A gente não deve julgar um presidente da república como um líder religioso. Nós temos que julgar um presidente da república pela forma como ele administra a economia. E aí 14 milhões de brasileiros desempregados, 42 milhões de brasileiros que estão empurrados para viver de bico nas ruas da cidade sofrendo todo tipo de humilhação, 63 milhões de brasileiros que estão com nomes sujos no SPC, todos esses sabem que o governo está fracassando pesadamente na administração da economia. Mas essas pessoas são cristãs, são conservadoras, querem o respeito ao direito que a família tem de educar seus filhos com seus valores, e ele então, que é o Bannon, muda o ambiente onde as pessoas julgam. Então o discurso foi uma vergonha, é fato, mas uma vergonha para nós, que temos a visão estratégica, a visão de equilíbrio, a visão do que é decente, do que é politicamente correto. Bolsonaro é um mentiroso brasileiro e agora é um mentiroso internacional. Mas ele falou para os seus, para fidelizar os seus e nisso ele não foi infeliz não. Eu acho que ele foi danado, de inescrupuloso, de desonesto, como ele sempre foi. Mas o discurso fala para os deles. Quer ver? Entra aí na internet e veja como a coisa está. Todo mundo é equilibrado, achando que o discurso foi uma provocação, que foi uma coisa de raiva, de ódio, que mais agravou o isolamento do Brasil, que nós vamos sofrer retaliações importantes. Mas a turma dele está falando de discurso de estadista, que foi um grande discurso, como é valente, que defendeu a soberania nacional, um vassalo que está alienando o interesse estratégico do Brasil, especialmente para os americanos. Isso é o que eu estou vendo nesse discurso.